Fala galera, estamos de volta aqui depois de um longo inverno E aproveitando o longo inverno, vamos beber com o Long Island Ice Tea Que de Ice Tea não tem nada, é uma bebida bem forte Acho que muitos não vão gostar talvez, mas é bem forte Pra quem gosta de desafios, é uma maravilha Na coqueteleira, já congelo Você vai botar São partes iguais das bebidas alcoólicas Então, no caso, recomenda-se um terço de dose Vai no olhômetro, mas tenta botar as partes iguais Um terço de dose de vodka Um terço de dose de triple sec Ou de cor de laranja Ou control Ou outro nome que você queira Mas não faz com os coloridos não Porque senão vai mudar a cor da bebida Tá bom Um terço de dose de gin Aqui Aqui o vácuo Um terço de dose De rumo Pra fechar Tem um terço de dose De tequila Fechou A parte alcoólica Agora nós vamos com meia dose De suco de limão Já pré-pronto Faça ao seu gosto E meia colher de açúcar Pega uma colher dessa e põe ela rasa Tá de bom tamanho Mistura tudo na coqueteleira Bate As bebidas misturam fáceis Então Não precisa bater por muito tempo Filtrou pro copo Congelo E completa o copo com coca-cola Se for um copo maior Ainda é um pouco melhor Porque fica com mais coca-cola Tá Mas não tem problema Vai também Muita gosto Do cliente E aí fica com essa cor parecida Com mais de tiro E Mas o gosto é um pouco mais forte Tá bom Vamos que vamos Vamos ver se Vai se tirar o copo aqui Interessante Limãozinho no final É forte? Bem Bem forte Principalmente com pouco coca Prefiro sempre com muita coca Cheima E aí The Quer dançar, quer dançar, o dia eu vou te ensinar. Quer dançar, quer dançar, o dia eu vou te ensinar. Vou botar a tela na mão, assim, assim, vou botar você na mão. Vou sim, vou sim, vou levar a cama aqui, olha lá. Assim, assim, vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim, eu vou botar você na mão. Vou botar seu cantinho, vou...